Beleza, beleza, beleza galera, esse é o canal de pinturas Esteio, iniciando mais um serviço aqui na cidade de Canoas, no bairro Igará. Dá uma olhada no antes e daqui a pouco, depois da vinheta, vem o depois. Voltamos logo depois da vinheta com o serviço concluído. Larga a vinheta. Mão, aqui Vlad Borges. Mão, trapa de choque, coligado. Voltamos galera, serviço concluído com Rende Muito, comprado na Decores Tintas. Um dos lais de dinheiro vai dar propaganda do pessoal lá. A loja mais completa da região, na linha de coral. Esteio e Sapucaio. Decores Elite Pinturas, deixe o seu like, deixe o seu recado. Seu comentário, pode usar com o escantinho para contratar o serviço. Serviço concluído. Elite Pinturas Esteio.